Salve, salve galera, que tá falando já sabe que nós estamos prontos, seja bem vindo ao seu novo jornal do Zoologia Brasileira. Hoje é quinta-feira, 31 de outubro de 2019. Exatamente 8h09 da noite, o final é então 41h50. Acabou de dar embarque aqui, ó, vai na linha São Paulo direcer, 21h, plataforma 58 aí. Exatamente 8h09. Exatamente 8h09. Exatamente 8h30. Obrigado.